Vou tirar de câmera lenta, 6 da manhã Acorda, filho Passaram a dar uns cantos aqui que vocês não tem noção A virada dele é magnífica Mas eu estou estudando para uma prova aqui Não estou conseguindo Mas ele dá uma virada que eu nunca vi na vida É a coisa mais linda Com o boi E o boi dele é uma boiada Tá bom, né? Vou mandar aqui hoje o câmera lenta Vou deixar o grupo em paz Porque eu tenho muita coisa para fazer Mas dá mais um piozinho aí Bonito, né pessoal? Ao vivo é muito mais bonito do que isso Eu garanto para vocês E a virada dele, como eu falei Não é propaganda enganosa não Eu vou filmar É muito alto e muito top Muito Está estreando a nova gaiola, né bebê? Olha a nova gaiola dele Um metrinho Ele morava aqui desde filhote Mas ganhou o direito de morar aí, né? Seu sacanão Cortou o boi, né? Para encerrar o vídeo Um abraço a todos Deus abençoe Obrigado aí pessoal Tamo junto e misturado